Primeiro que eu conheço a Dilma, eu fiquei muito cabreiro. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o meu síndico, se a Dilma gostar tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há um homem, quase dois anos atrás, quando fugiu da responsabilidade dizendo que tinha aprovado Passadina porque eu não tirei as informações completas. Ela me jogou no fogo, me rolou a condição de amizade, que existia, como acreditava que existia, trabalhei junto com ela há 15 anos e preferiu que eu lembrar, que estava indo para a eleição, tinha que arrumar um cristo. Então, ah, não, eu fui enganado. É mentira. É mentira. Eu estou dizendo que isso não fazia muita importância para a homologação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. E, aliás, estatutariamente, aí o senhor conhece bem, a responsabilidade da Petrobras de aquisição de ativos pertence ao Conselho, do qual Dilma era presidente. Apesar de todos os seteiros e